É a quente também, ó Unipac, ensino superior com qualidade superior Nos bastidores aqui do Shop Car Show Unipac, pro nosso amigo Walter Maragora A vida oferece oportunidades A Unipac abre os caminhos E... Estamos indo mexer, né? Vamos lá, vamos mexer Nós vamos falar agora com o nosso amigo Clédson Aqui nos bastidores do Shop Car Show Clédson, tá morando aonde? Clédson Paz, agora eu tô em Uberlândia de novo Tamo aí na correria Não tá mais em Belo Horizonte, não? Três meses que eu tô aí de novo Tamo aí agora trabalhando na agência, né? Então você vai voltar pro nosso time de hóquei A gente tá treinando lá na Praça Sérgio Pacheco Dia de quarta e sexta A partir das seis e meia da tarde E no domingo o dia todo A partir das dez horas da manhã Com certeza, vamos passar pra isso Eu gosto demais do hóquei, né? Da galera Sou muito amigo do pessoal aí E é uma coisa assim que eu gosto muito de fazer Então vamos tá tentando aí Tá encaixando aí no time de novo Porque esse meu time é muito corrido, né? Então correria total Agência, publicidade e outras coisas mais aí Vamos tentar ver se a gente participa de novo aí no time aí Quanto tempo você ficou lá em BH? O pessoal de BH tava todo mundo no campeonato brasileiro Que eu tive lá em São Paulo Campeonato brasileiro lá na portuguesa de São Paulo As dez melhores equipes da primeira divisão Quanto tempo você ficou lá em BH? Ficou lá em BH por um ano, né? E nesse ano aprendi muito lá Mas eu não tinha oportunidade de conhecer o time de hóquei lá A ceia, onde eu deslocalizo em contagem e tal Mas devido a correria do dia a dia Capital, correria muito grande Deve eu estar lá conhecendo melhor o pessoal e nem participando Mas foi muito boa a experiência em Belo Horizonte, capital Foi muito boa Valeu, Gleb, que você vai estar no Planeta Líder? É, certo Certo? É só você digitar lá no YouTube Gustavo Patins Uberlândia Você vai encontrar esse vídeo lá, ok? Ok, eu já vi até esse vídeo aí no Pelo Orkut Eu já tive um molhamento pelo YouTube Eu sou curioso, né? Eu não sei lá, já vi Pode mandar algumas chamadas por lá Com certeza, bacana demais Planeta Líder, 93.1 A Líder faz sucesso internacional Com certeza, é isso aí, Gustavão Valeu